A Mente Bélica Fiz o que pude para preservar partes dele. Eu as criptografei no engrama especial. Tenho tentado restaurá-lo numa armação experimental de Exo, mas todas as minhas tentativas falharam. Enquanto ele não retornar, o arsenal dele ficará desprotegido. Aí é só uma questão de tempo até os satélites bélicos caírem nas mãos erradas. A Mente Bélica Sabatun não conseguiu ocultar todos os pensamentos. Eu roubei alguns. Um de Netuno. O colapso. Um momento decisivo. Mas... É tudo muito vago. Me passa a chave? Os ocultos não encontraram nada lá. Mas eu vi, com os olhos da Bruxa Rainha. Uma cidade contra as ondas. Pode ser um truque. Icora acha que preciso de repouso. Absurdo. Não conseguiram nada mesmo enquanto eu estava indisposto? Foi pra isso que você veio, Osiris? Icora não me escuta. Parece até alguém que conheço. O vermelho está todo zoado. Se degradando. Morrendo. A Mente Bélica é nossa maior fonte de dados da Era Dourada. Eu preciso deles. Já tentei de tudo. Eu nem consigo acessar os protocolos dele. Mas pode ser que seu avô consiga. Osiris. Aquele homem... Não. Clovis Bray é... Um maníaco. Um monstro egoísta e homicida. Rasputin também era. Mas pode ser a única opção que me resta. Assim como Clovis, pode ser a sua. Esperança sempre envolve risco. Não é? Deus, 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 Mais. Olá. Obrigada por ter vindo com a gente. Precisamos bater um papo com o Clovis sobre o Rasputin. Osiris, diga oi. Você e Ana, como nos velhos tempos. Osiris, tá vendo isso? Defesas acionadas. Nunca fizeram isso antes. Eu não acho que o Clovis esteja tentando nos matar. Pode ser qualquer coisa. É melhor mantermos distância até obtermos um sinal de transmaterialização. A área tá meio complicada. Cheguem o mais perto possível sem nos matar. Um resultado que todos nós louvamos. Parece que seu avô está cercado. Uhum. Ele causa essa reação nas pessoas. Se Clovis está em perigo, nossa missão também está. Isso não tá certo. As torres perimetrais não estão aceitando minhas credenciais. Opa. Observação. As defesas continuam letais. Duvido muito que a casa salvação tenha sabotado o firewall do Clovis. Talvez os Vex, mas ele iria preferir explodir o laboratório e sofrer a humilhação de perdê-lo. Mesmo que isso seja improvável, não podemos perder nossa única chance de restaurar a mente bélica. É. Vou tentar avisar que a gente tá chegando pra ele não fazer nenhuma idiotice. Um criptorrito? Não pode ser. Shibu Arati tem evitado a Europa. Por que invadir o território da Eramis agora? Destrua todos eles, quartião. Não deixe sobrar nem fogo. Eramis agora. Não deixe sobrar nem fogo. 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 Vamos lá. 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 Minhas armações de segurança estão em risco. Seria isso, mas um caso típico se eu desvalar muito e fazer bom. Poxa, nada disso é isso, tipo... Ah, ajude, por favor! Preciso de você! Ah, estão me matando! Um simples sim, bastaria! Um simples sim, bastaria! Minha mente, Anastasia, o acesso que ela fornece, os segredos que eu guardo, estão tentando me dissecar! Não querem apenas os segredos dele, querem ele em si, subjulgar. E aí, isso é propriedade da corporação. Guadão? Protocolo que é óbvio. Venha, tá vendo? Tchau, tchau! O que é isso? 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 Meu nome é Osiris, Fênix da Idade da Treva e estudioso do Cosmos. Ninguém menos. O que é isso? 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 O travaillham vão pra dormir voltar, mas na ausência dela, agentes de Shivuarat invadem Europa. A Casa Salvação parece estar ajudando com a pilhagem das instalações de Gloves Gray. Embora eu ainda não tenha determinado a estratégia dele, o Zana e eu achamos que estão tentando tomar o controle da mente bélica em nome da testemunha. Receio que estejam abrindo caminho para uma invasão. As forças de Shivuarat se mobilizam no plano ascendente. Segundo meus batedores, a colmeia pretende atacar o bunker da mente bélica na lua. A submente localizada lá está em perigo. Se usar esse conhecimento contra os nossos inimigos, a mente bélica ainda poderá ser restaurada. E aí 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 E aí